Estamos em um engenho da cidade de Xangrande, na zona da Mata Pernambucana, a 85 quilômetros do Recife. Aqui são produzidos 20 mil litros de cachaça por ano. O local é o primeiro em Pernambuco a fabricar cachaça orgânica e contribui para que o estado seja o segundo que mais produz, exporta e consome a bebida em todo o Brasil. E tudo começa nesta máquina, que recebe a cana-de-açúcar e faz o processo de moagem. A moagem da cana-de-açúcar acontece diariamente. A gente pega a cana lá no canavial, traz para cá e com no máximo 24 horas a gente precisa moer esta cana. O segundo processo, que faz surgir o terceiro destilado mais consumido do mundo, é o da fermentação. A gente prepara um fermento que é retirado da própria cana-de-açúcar. Aí a gente joga o caldo de cana nesse fermento e o fermento vai consumir o açúcar do caldo de cana e expelir álcool e CO2. Nesta etapa, uma música clássica faz parte do processo. Os produtores de cachaça do Engenho identificaram que estavam com um problema na fermentação do caldo. Ela estava durando mais do que as 24 horas necessárias. Então, contrataram a especialista que os indicou colocar música clássica de fundo, enquanto o processo era feito. E a diferença foi logo percebida. A música clássica é tão perfeita que ela harmoniza melhor a união de moléculas. Então ela facilita a produção, ela faz com que a produção seja mais harmônica. Depois de pronta, a cachaça é destilada. Dura mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia. E é aí que a gente separa as partes da cachaça. A última parte é a do envelhecimento, que é quando a cachaça passa dois anos apurando o sabor. Essa etapa pode ser feita em barris de 45 tipos de madeira. Depois de envelhecida, a cachaça vem para este espaço, onde é colocada dentro de garrafas. Daqui, uma parte segue para ser vendida em todo o Brasil e outra parte fica aqui para ser vendida, mas também para ser degustada. E nós, como visitantes exemplares, não poderíamos deixar de experimentar a bebida tipicamente nacional. Como é o que ensinou, cheirei a cachaça, deixei um pouco na boca para degustar e engoli só depois. Bebida aprovadíssima. E como hoje é o dia nacional da cachaça, o que será que ela representa para quem trabalha diariamente no engenho? A cachaça, para mim, é minha vida. Eu respiro cachaça, eu bebo cachaça com muito orgulho. Eu digo mesmo que eu sou cachaceira. Então, esse dia tem que ser comemorado. Muito!